Bom dia, crianças! Espero que estejam todos bem. Hoje, na aula de história, a gente vai fazer a avaliação. Mas é somente para os alunos que faltaram dia 16, tá bom? Dia 16 de março. Na minha sala, por exemplo, no primeiro C, cinco crianças não fizeram. Do A e do B, eu não tenho certeza. Mas só vai fazer a provinha quem não fez, tá bom? Primeiro trimestre, aqui vai colocar o nome da professora, se é a Stephanie ou a Susana. Primeiro ano, A, B ou C. Vai colocar o seu nome. Aqui a data, hoje 15 de 4 de 2020. Avaliação de história, prova 1. Olha lá, vamos começar. Observe a imagem abaixo. Tá vendo a imagem? Olha lá. Tem três quadradinhos aqui, ó. Três retângulos. Agora, escreva de acordo com as palavras abaixo. Nessa setinha aqui, ó. Quem são esses aqui? Nessa setinha, quem são? E nessa aqui, quem são? Setinha, tá vendo? Criança, você vai colocar a palavrinha criança, embaixo da setinha, onde estão as crianças. Idoso, vai escrever essa palavra idoso, embaixo da setinha, que tem os idosos. E adulto, vai escrever essa palavra, embaixo da seta, que se encontra os adultos. Bem fácil, não é mesmo? No exercício 2 dessa provinha. Quando somos bebês, não conseguimos fazer muitas coisas, pois precisamos da ajuda de um adulto. Você vai assinar lá com um X o que você já aprendeu a fazer sozinho. Olha lá. A Magali tá escovando o dente. Você já consegue escovar o dente sozinho? Tem um adulto dirigindo o carro. Você já consegue dirigir o carro? Comer sozinho. Tomar banho sozinho. Ler sozinho. Estender roupa sozinho. Só vai assinar lá com X o que você sabe fazer sozinho, tá bom? Muito bem. No 3, olha lá essa família. Quantas pessoas tem nessa família? Você vai contar e colocar o número dentro desse parênteses. Na letra B, quais são os membros dessa família? Aí, aqui tá escrito. Você vai assinar lá, tá? Com X. Pai, tio, mãe, avô e filhos. Tá bom? Bem simples, não é mesmo? E na última página, no exercício 4, você vai ligar as famílias às frases que se referem. Olha lá. Observa as famílias. Essa família só tem pai e filha. Você vai ligar esse quadro aqui, ó. Ao pai e a filha. Vou mudar de cor de tinta pra não confundir vocês. Beto mora com o avô e com o pai. Qual a imagem que representa o Beto morando com o avô e com o pai? Vamos trocar de cor. Uma cor bem bonita. Agora, a laranja. Essa família tem pai, mãe e filhos. Só vai ligar. E pode pintar, tá bom, turminha? Aí, a família da primeira página também pode pintar, tá bom? Pinta bem bonito, capricha. No número 5. Ilustre. O que é ilustrar? É desenhar. Ilustre no quadro. É seguir uma história em sua família. E depois você vai contar oralmente pra mim, tá bom? O que aconteceu nessa história. Se vocês estavam jantando. Ou você foi dormir e a mamãe contou a história pra você. Você vai desenhar aqui, tá bom? No 6. Adivinha quem sou. Olha só. O irmão da minha mãe. Pensa atenção. O irmão da sua mamãe. O que ele é seu? Ele é seu primo? Ou ele é seu tio? Só vai assinar lá o que ele for ser, tá bom? O irmão da sua mãe. Na letra B fala. O filho do meu tio? O filho do seu titio ou da sua titia é seu? Sobrinho ou primo? Sobrinho ou primo? Ai, ai, ai. Vamos ver. É somente isso a prova. Muito fácil, não é mesmo? Espero que vocês tirem 10, hein? Confio em vocês. Tá bom? Um beijo. Boa prova.